Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como melhorar praticamente em 100% o desempenho do seu PC Gamer. Salve gamers, aqui quem fala é o Luquitas, e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aí como melhorar o desempenho pra você que tem um PC Gamer com Ryzen, principalmente com os gráficos integrados, beleza? Aquele que não tem placa de vídeo, tá com FPS baixo, vou mostrar pra vocês alguns passos que vão te ajudar com certeza a melhorar o FPS dentro dos seus jogos, beleza? E bom galera, primeira coisa então, tô com o meu Ryzen 5 5600G, coloquei no Fortnite pra gente testar porque eu coloquei uma gameplay padrão aí pra todos os testes, beleza? E cara, eu só espetei a primeira memória RAM, que é um pente de 8, e liguei meu PC pra jogar assim como muitas lojas ainda vendem computador gamer. E cara, olha só o desempenho, tem horas que ele nem passa dos 60 FPS e isso sim é um pouco preocupante principalmente porque a gente já tá jogando nosso game aqui em modo desempenho pra pegar mais FPS e o desempenho não tá tão bom assim, certo? Então o que eu fiz? Basicamente fui colocar mais um pente de 8 GB, totalizando 16 GB de memória RAM em Dual Channel, isso é muito importante porque Ryzen com placa de vídeo integrada funciona muito, muito melhor com Dual Channel na sua placa-mãe, beleza? Ah, mas toma cuidado, porque se você tiver placa-mãe que tem 4 slots, você tem que ver certinho qual que é o slot que vai funcionar em Dual Channel, então não é só você colocar uma do lado da outra e tá funcionando em Dual Channel, certo? Vai tá com 16 GB, mas não em Dual Channel. Então olha só galera, eu só coloquei mais um pente de 8 GB, então já tô com 16, tá com Dual Channel, beleza? Mas ele tá padrãozinho, não mexi em nada de configuração de MHz, tá lá, dois pentes de 8 a 2 400 MHz como que é se fosse o PC vindo pela primeira vez, beleza? Cara, olha só o salto de FPS, já deu pelo menos uns 50% aí de diferença em FPS Tô na casa uns 60, 70, já fui pra uns 80, 90 FPS aí, então assim, cara, o desempenho praticamente dobrou, certo? Mas ainda assim eu acho que dá pra gente melhorar, então vou mostrar pra vocês como fazer essa próxima configuração Então galera, acompanha aí a diferença entre um pente de 8 e dois pentes de 8 padrãozinho rodando Fortnite E galera, bora então pro nosso próximo passo Depois que eu coloquei os nossos dois pentes de 8 já tão em Dual Channel, você tem que ativar agora o XMP na BIOS Cara, essa é uma configuração que nem sempre vem de fábrica, ou então quando você coloca mais um slot ela desativa, certo? Então você tem que ativar novamente, beleza? É muito simples o processo, você vai lá na sua BIOS, na sua placa-mãe, cada caso é um caso, certo? Dependendo da BIOS tem que ir em algum lugarzinho diferente, mas na maioria dos casos tem o Basic Mode Você vai lá e clica no modo de memória e ativa o XMP, beleza? Dá um F10 pra salvar, sai e a configuração já tá pronta E galera, se você tá curtindo essas configurações que eu tô fazendo pra vocês aqui, já dropa o seu like, se inscreve, ativa o sininho E coloca nos comentários se você acha que vai fazer muita diferença ou vai continuar a mesma coisa Então coloca que eu quero saber a opinião de vocês Na hora que você abriu seu Fortnite ou seu jogo que você estiver jogando, olha só o desempenho Cara, praticamente aumentou uns 10% de FPS Só fazendo uma configuração aí que tem disponível, que geralmente não vem configurado, certo? Isso sim, além de dar uma estabilizada no seu game, aumenta sim também o FPS E olha só galera, em correlação a 2.400 MHz pra 3.200 MHz Se você tiver memórias com mais frequências, com frequências maiores Que no caso até 3.600 por exemplo, que é o limite do Ryzen 5, 5.600G Vai ficar ainda um pouco melhor o FPS em relação a 3.200 e até mesmo em relação a 2.400, beleza? Fica com as duas primeiras alterações que a gente fez aí Que deu um salto absurdo de performance sem a gente ter que comprar nada Então assim, só fizemos mais uma configuração e o FPS já subiu e ficou bem mais estável E pra nossa penúltima configuração galera, é a configuração do AMD, beleza? Isso é muito importante porque você precisa ter todos os seus drivers instaladinhos, todos atualizadinhos, beleza? E você vai abrir o painel da AMD Se você quiser entender passo a passo como fazer certinho pra pegar mais FPS, ó Linha aqui nos cards Mas eu vou resumir pra vocês aqui nesse vídeo, tá bom? Que é uma configuração dentro do painel da AMD Que tem como você mexer em algumas configurações Enxer um pouco de gráfico, resolução Pra pegar mais FPS, tá certo? E uma outra coisa muito importante, é um ponto específico que eu já mostrei pra vocês em vários vídeos aqui, ó De questão da VRAM da placa de vídeo E pra quem não tá ligado, precisa que tenha a placa de vídeo integrado Na maioria dos casos do Ryzen, ele usa a nossa memória RAM como VRAM da placa de vídeo do processador integrado, beleza? Então dentro da BIOS tem como você alterar, tipo 2, 4, 8 GB Só que muitas vezes ele nem acaba utilizando tudo isso Então, uma configuração que eu acho muito interessante e pelos testes que a gente fez aqui É deixar no Game Mode ou UMA, que é a configuração de Game Mode, certo? Isso porque ela vai colocar automaticamente o que o seu game precisa Sem você perder FPS, sem perder memória RAM, sem perder VRAM e esse tipo de coisa Então a única alteração que eu fiz de hardware aqui foi praticamente colocar mais um paint de 8, né? Então estamos com 16 GB de memória RAM Do resto, só configuração, beleza? Fica um pouquinho pra vocês dar uma olhadinha como já mudou E bom galera, chegamos no nosso último passo aqui então Que esse é muito importante e vocês tem que também tomar um pouco mais de cuidado nesse passo, beleza? Bom, estou falando do overclock Galera, o overclock é uma função, uma forma de você conseguir mais desempenho do seu processador E também, obviamente, mais FPS, certo? Então essa função não está disponível pra quem tem a placa-mãe A520 ou A320 Só pra quem tem placa-mães com chipset B ou X, beleza? E bom galera, pra fazer esse overclock a gente vai utilizar o Ryzen Master Que é uma ferramenta de overclock segura da própria AMD, beleza? Estou com ele aqui na tela pra vocês verem E o que a gente vai fazer aqui? Basicamente, se o seu estiver no Basic Mode Vamos mostrar as configurações básicas, certo? E a gente vai pra Advanced Mode Aqui no Advanced Mode Ele vai estar padrãozinho do jeito que está aqui, certo? Vamos vir aqui no Game Mode Essa primeira opçãozinha aqui, certo? E tudo que está em verdinho ali é o que vai mudar pra fazer overclock Tanto é que a nossa mega, nosso tanto de megahertz Que geralmente é em 1600 megahertz de fábrica Vai pra 1900 do overclock da placa de vídeo, certo? E agora a gente vai clicar aqui no Apply em Test Vai dar um Run e Stress Test Pra ver se está tudo certinho, se está tudo em ordem Depois que ele fizer isso, a gente vai reiniciar o PC E aí sim, essa configuração já está prontinha pra rodar com mais FPS Tanto é que eu estou deixando até na tela aí pra vocês como melhorou bastante o FPS Mas toma cuidado com a questão da temperatura do seu processador Em todos os sets que eu mostrei pra vocês antes Está pegando na casa de uns 48 até 52 graus Agora ele subiu entre 56 a 60 graus, beleza? Então só dá uma olhadinha nisso Toma muito cuidado pra não ter problemas, beleza? E bom galera, então depois que a gente fez todas essas configs Dá uma olhadinha no tanto que mudou Desde um pente só de 8 Colocando dois pentes de 8 a Dual Channel Depois aumentando a frequência da memória RAM Fazendo as configurações do painel do AMD E também, por último, dando um overclock Cara, a gente saiu de basicamente uns 43 FPS E fomos pra praticamente uns 100, 110 FPS No Fortnite, no modo desempenho E também na plataforma 5600G Mas isso também serve pra quem está utilizando o Ryzen 3, 3200, por exemplo E praticamente essas configurações vão funcionar pra todo mundo Que tem placa de vídeo integrada no processador Seja desde o Atom até o 5700G, beleza? Mas olha só galera O ganho de performance e FPS foi absurdo Realmente mudou Parece outro PC Só a gente fazendo configuração A única coisa que eu fiz Foi colocar mais um pente de 8 GB, né? Pra funcionar em Dual Channel, 16 GB de memória RAM Mas do resto foi só configuração Cara, foi dar água pro vinho O negócio ficou bem melhor Absurdo Recomendo vocês fazerem essas configurações E coloca aqui embaixo nos comentários Quanto de FPS mudou E se realmente isso te ajudou, beleza? Eu quero saber também Como que ficou na sua gameplay Cara, pelo que eu tô vendo aqui Mudou muito Eu gostei demais O desempenho e a performance que ficou Ficou bem melhor Ah, e outra coisa Como eu disse pra vocês É a questão da temperatura Como a gente começou Tava com 46 graus 50 mais ou menos E com overclock Foi pra 58 Então só dá uma olhadinha nisso Que do resto, cara Ficou muito, muito bom mesmo E bom galera É isso Então espero que vocês tenham curtido Se você curtiu já dropa o seu like Até a próxima E falou E falou E falou E falou E falou E falou